É a fonte do funk, ô mané! Faz , faz de laguinha a cueca! Vem beere pareré, pereré, vem beere breré, breré Pula , pula . Vem beere perere. Vem que a becata de Lağmena , velhosn Kelassa BULAM! 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 IVERNABEL! BULAM! BULAM! IVERNABEL! Vem preré, 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 pr Pula, pula, pula Taca a mulher Tem que, tem que a becata de p... Taca a mulher Tem que, tem que a becata de p... Tem p,ve toughing a becata... Pula, pula, pula Tica pergunta F.O.T. do F.O.T. do F.O.T. do F.O.T. do Mane